Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Gente, dia 18 de junho, tá? Agora, hoje é dia 2, então a gente tem aqui, né? Estamos no domingão, tem essa semana, a próxima, então numa terça-feira, tá? Então, isso aqui, geralmente, meio-dia, uma da tarde, duas, é lançado esse novo Warframe aqui, tá? Jade, então é nova expansãozinha que vai vir aí, sombra de Jade, junto com o novo personagem, e também ela vem com três armas, tá, gente? Três armas, jornadinha do Stalker, então no dia 18 fica esperando aí nossa nova atualização. O legal do Warframe é isso, né, cara? Sempre inovando, fazendo umas coisinhas, não para não, rapaz, cara, é doido. Seguinte, aviso de spoiler, né? A jornada sombra de Jade contém spoilers significativos para o Warframe, para garantir que todos os tenos aproveitem a melhor experiência possível, pedimos que você permita que os outros concluam a jornada em seu próprio ritmo e seja gentil. Mas, geralmente, o pessoal é gentil, gente. O pessoal, eu acho que o Warframe, são poucos jogos como o Warframe que eles não tem tanto hater, não tem aquela chatinha, né? Tem, aparece, em vez, quando os caras, uns cu de frango aí, mas, geralmente, é de boa, tá? Se você quiser discutir a jornada após concluí-la, exatamente, espero que você o faça, por favor, use o marcador de spoiler para que todos possam experienciá-la com o pretendido. Obrigado, Teno. Aí, tem até um trailerzinho aqui, chega o nosso trailerzinho aqui, né? Então, isso aqui é com relação ao Stalker, tá, gente? Então, faça a jornadinha do Stalker lá para liberar, porque não sei se vai ficar amarrado nisso, tá? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é, não tem muito, é... Então, fica esperto aí, gente, tá? Show? Ó, nova jornada relacionada ao Stalker, tá? Então, tudo em cima dele, tá, gente? Assume o controle do misterioso Stalker durante uma jornada esclarecedora que mergulha diretamente em sua fascinante história. Um antigo guardião inferior durante a queda do Império Uruquim. Até esse temível assassino agora esconde um segredo notável, tá? Olha que legal, gente, ó, Jade, vamos falar um pouquinho sobre o personagem Jade, né? Seguinte, né? Invoque os hinos solenes. Basicamente, gente, olha o que eu achei muito interessante nela. Vão vir três armas, como eu falei anteriormente, né? Vão vir três armas com a Jade, mas olha que legal isso aqui, ó. Passiva. A profunda compreensão de Jade sobre a relação entre vida e morte, considera ela dois espaços de mod aura. Cara, eu tô achando meio roubada, né? Ela tá lançando, mas pode ser igual o Dante, né? Lança o personagem e depois o Nefa, né? Porque, cara, pode usar duas auras nela? Pode usar duas auras, cara? Meu, eu tô pensando aqui na bichinha. Olha o seguinte, né? Primeira habilidade, certo? Criará um posto de luz que curará aliados e causará dano aos inimigos, certo? Aquele que entrarem no posto serão cercados por julgamento. Que tem um posto de luz que curará aliados e causará dano ao inimigo. Agora, sabe o que eu tô pensando aqui? Fora a nossa jogatina, se ela tem duas auras. Eu jogo muito, eu faço muito o Eidolon com a Trinity. Será que esse posto de luz cura as nossas isquinhas lá? Porque se ela curar as iscas e você poder usar duas auras, rapaz, coitado do Eidolon, né? Bom, aí temos a segunda habilidade. A segunda habilidade, na verdade, tem três, né? Três habilidades em uma só. É igual quando você tem ali na privada, né? Que você vai trocando habilidade. E o Shaku também tem isso, né? O primeiro habilidade... A segunda habilidade dela, mas quando você vai fazendo rotação, o poder do sete aumenta a força da habilidade em 30%. Aí depois tem o Mensageiro da Morte, aumenta o dano da arma em 100%. Quer dizer, então se a gente usar ela pra caçar Eidolon, o bichinho vai só sapecar o bicho, rapaz. E Espírito da Resiliência, aumenta a geração de escudos em 25%. Tá. Mas eu tô pensando aqui o seguinte, né? E força e aumento de dano na arma. Rapaz, não sei não, hein? Ela, com certeza, se essa habilidade dela curar as iscas, meu, aposenta-se a Trinity pra caçar a desenha de Eidolon. Porque a bichinha fica forte. Terceira habilidade, né? Já de invocar um olhar repreensor, que é deixar os inimigos mais lentos e dissolverá suas armaduras. Que que é interessante, gente? Quando você tá fazendo uma missãozinha normal, sem ser no Steel Path, você mata os inimigos, você nem percebe que ele tem armadura. Quando chega no level 200, 300, 400, aí tem um escudinho lá e ele tem as armaduras. Então, sempre a gente tenta montar umas builds pra arrancar a armadura dos inimigos. Tá. Eu vou até trazer um videozinho agora, tô devendo pra vocês sobre a Proteia. Eu faço isso hoje, tá? À noite. Então, a gente vai ter aí um personagem muito bom, porque a gente joga atacada de força, certo? Nessa habilidade, certo? Aí você consegue tirar mais armadura dos inimigos. E com duas auras? Caraca! E depois temos aqui a Glória Superna. Que nome esquisito. Recite uma canção de destruição. Use o disparo alternativo para explodir o julgamento, causando uma explosão de luz de Jade. Inimigos afetados pelo julgamento de luz fortalecerão a explosão. Tá. Se eu fosse fazer... Se ela servir pra isca, né? Se eu conseguir curar as iscas com ela, cara... Eu tiro isso aqui, essa ult. Coloco no helmet mais alguma coisa pra aumentar a força. Ou aumentar o dano das armas. Cara, imagina você comprar isso aqui. Com um aislammento de força. Com duas auras. Rapaz, volte e se segurem aí, porque vai entrar uma competição aí pra fazer ele, né? Fora o resto, né? Porque assim, tira a madura, cura os aliados e tal. Mas pra matar a boss, essa bichinha vai ser o cão, hein? Aparentemente. Tá? Bom, também tem aqui uma parte da nova jogabilidade, né? Vai ter uma operação de clã. Também. Tá? Mas aí depois a gente vai entrar aqui. Eu vou entrar mais detalhes depois dessa semana aqui. Eu faço mais um vídeo sobre isso, tá? Mais interessante. Um pouco mais coisinha que apareceu aqui. Tá mais interessante aqui pra nós. A gente vai ter aqui um personagem top no dia 18. Rapaz. O Dante, mesmo depois do nerf, ainda continua sendo bom. E essa bichinha aqui, cara. Se essa primeira habilidade dela aqui curar as iscas de... A do Eidolon. Rapaz. Imagina. Duas auras. Você quase não vai precisar de colocar a forma da bichinha. Eita, rapaz. Esse bicho vai fazer estrago, viu? Vai fazer estrago. Ah, mais uma vez também. Queria comentar você a parte das nossas lives. Deixa eu pegar aqui, ó. É que hoje tem live, tá, gente? Mas amanhã, segunda-feira... Cadê meu link? Ó, vou convidar você também pra entrar no X. No X, gente, que é o... Que é o Twitter, na verdade, né? Eu sempre posto lá, quando eu tô em live, nos sorteios. Então, se você quiser participar dos sorteios, tem sorteios diários também, tá? Só que amanhã eu não vou poder fazer live, porque amanhã eu tenho compromisso no interior de São Paulo. Eu vou fazer uma live. Ah, um detalhe. Você que não conhece o meu trabalho, nunca me viu. Entra no meu site. Tem um site meu. Só entra no meu trabalho. É dan. Dan. Dan.eco, com C-O, né? Eco, né? Ponto BR. Pra você conhecer um pouquinho o meu trabalho ali. Porque eu vejo o pessoal... Dan, você vive fazendo live, meu? A live eu faço. Até falei pro pessoal... Até recentemente eu falei pro Jogodão Insone, né, rapaz? Eu faço a live e jogo assim porque realmente eu gosto muito. Não pelo dinheiro, né? Gosto muito. O meu... O meu... É a parte financeira, que está bem estabelecida. É meu trampo que eu faço pro meio ambiente, palestra, essas coisas, tá? Então aqui a gente faz live assim porque a gente gosta. E posso jogar também. Gosto de ficar participando da... Conversar com a pessoa. Isso que é a ideia, tá? Então... Bom, mais uma vez. Então amanhã eu tenho live. Mas na terça-feira eu trago mais um vídeo falando sobre essa parte aqui que veio interessante. das novidades, tá? Alguma coisa eles ainda vão reformular. Mas esse afirmezinho aqui promete ser... Ser bom, hein? Eita, vai ser legal. Falou, gente. Deixa eu ver aqui no vídeo. E até mais. Um bom domingo pra vocês aí. E mais uma vez aí. Hoje eu tô em live, né? Mas na terça-feira eu te volto com o horário normal. Depois que eu voltar lá do interior de São Paulo. Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau, rapaz. Um pecinho. Vai ser forte, bichinho aí. Eita, meu Deus.